Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será sorteado hoje ao vivo no programa Lagoa Meio Dia, uma rifa em prol da família do caminhoneiro Jarbas Medeiros Rafael, morto durante um assalto ao mini mercado no dia 5 de outubro deste ano no loteamento Wolf em Tapes. O sorteio que terá como prêmio um cavalo crioulo será sorteado ao vivo durante o programa. Participe e colabore com a família. Participe e colabore com a família.